Eu acho que é esclarecer. A grande questão é trazer informação de sua nação. Porque não é que nem essas pirâmides. Não, na realidade ele é dinheiro. Ele é dinheiro. É uma moeda. Você pode usar uma pirâmide de qualquer coisa. Hoje a gente ainda pensa no real, né, as coisas. Mas vai chegar o dia que a gente vai pensar em... Nessa manhã de segunda-feira, mais uma visita especial. Hoje nós vamos conversar com Humberto Leal e também com Ernesto Garbi. Eles que vieram falar sobre o BitComa, a palestra que vai acontecer aqui em São Bento do Sul. Bom dia e sejam bem-vindos à Liberdade FM. Bom dia, bom dia. Nós temos a intenção de trazer para a região um pouco mais de conhecimento sobre essa nova forma de dinheiro, de pagamentos. E então a gente, eu, Ernesto e o Celso, nos unimos para trazer uma palestra para a região. Uma palestra com a intenção de informar. Exclusivamente de informar sobre o que se trata, como funciona. Para tirar as dúvidas e as pessoas poderem se aprofundar um pouco mais no assunto. Bom, e primeiro, o que é BitCom? Bom, obrigado pela possibilidade aí de a gente estar divulgando esse nosso evento, porque só conhecendo um pouco mais, a gente pode ter um pouco mais de segurança sobre o que são essas novas oportunidades tecnológicas que têm aparecido aí. Efetivamente, o Bitcoin, eu ainda estou aprendendo bastante sobre ele, mas é uma moeda nova, uma nova unidade monetária. Por exemplo, uma forma de pagamento, uma forma de você poder realizar transações independendo de bancos ou dependendo somente de você ter uma carteira, que ela é virtual também, não precisa ser física, que nem hoje a gente usa uma carteira, põe notas de reais lá dentro, ou dólar ou qualquer outra moeda, e a gente poderia utilizar o Bitcoin como uma carteira virtual e ter um dinheiro ali, realizar pagamentos, comprar coisas, mandar dinheiro para outros países, para outros... Eu tenho uma irmã em Portugal, facilita bastante essa transação para ela receber lá e usar da forma que ela achar necessário. E por que é importante? Eu vejo assim, eu vejo que a gente está num mundo novo com empresas que são mundiais, conforme as pessoas se desloquem pelo mundo todo, a gente não tem mais fronteiras. E o Bitcoin foi a primeira moeda virtual criada com segurança para você poder fazer transações. e você botar a liberdade de transações, a liberdade financeira, na mão das pessoas, no qual a gente acaba conseguindo fazer transferências ou pagamentos em qualquer lugar do mundo, de qualquer forma, via internet, em qualquer lugar do mundo. É uma rede de pagamentos inovadora. Exatamente, exatamente. Ele é, na realidade, na prática, ele é um dinheiro, conforme a gente conhece. Ele é dinheiro, aliás, um dos mais valorados no mundo, um dos mais valiosos do mundo. Então, assim, a gente... Essa estrutura foi montada já tem mais de 10 anos, nunca foi hackeada, nunca foi interrompida. Ela funciona sem nenhum tipo de intercorrência à rede do Bitcoin há praticamente 10 anos. Então, a gente precisa aprender como ela funciona para aprender a entender como ter segurança com ela e, como ele é dinheiro, ele pode ser utilizado de várias formas. Então, tem pessoas que utilizam do nome Bitcoin para fazer algum tipo de pirâmide ou algum tipo de levar vantagens financeiras em cima das pessoas. Então, essa é a nossa preocupação de trazer informação para as pessoas saberem do que se trata. E o que garante o funcionamento dela, Humberto? Ele é uma rede descentralizada. Diferente do dinheiro que a gente tem, que quem garante a estabilidade ou quem garante o valor são os estados, os países, eles que dizem quanto que vale o nosso dinheiro, o Bitcoin não tem nenhuma centralização. Não existe nenhuma entidade, nenhum banco, nenhum país, nenhuma empresa por trás. O que garante isso é a descentralização. Então, o controle dele está aberto para todas as pessoas que estão envolvidas no Bitcoin, que tem um computador, eu ou você ou qualquer um de nós, pode conferir e fazer a auditoria dele todos os momentos, o dia inteiro, todos os dias. Apesar dele não aparecer o nome das pessoas que estão lidando, as transações são auditáveis 100%. E aonde comprar? Existem várias formas de comprar. Então, a gente consegue comprar de pessoa para pessoa. Por exemplo, você pode pegar para uma pessoa que tem Bitcoin, pagar uma quantidade em dinheiro e você receber isso pela carteira, você precisa ter a internet envolvida, tem que ter uma carteira envolvida. É possível comprar via corretoras também, existe uma série de corretoras confiáveis, tanto no Brasil quanto no mundo. E é uma moeda que não tem hora, né? Ela fica 24 horas aberta. As corretoras que lidam com Bitcoin não tem horário, né? E o que fazer com as Bitcoins compradas, doutor? Dimas, antes de comentar o que fazer, eu fico tentando imaginar que a gente está vivenciando um momento agora parecido com 20 anos atrás, quando começou a internet. A gente ainda não sabia todo o potencial que se tem internet, mas hoje a gente percebe o que ela está trazendo para nós de benefícios, de malefícios, enfim. Mas a grande questão do Bitcoin é uma moeda mundial. Eu vejo assim que hoje, aqui no Brasil, a gente pensa em real. Nos Estados Unidos, a gente pensa em dólar. No Chile, a gente pensa em pesos. Enfim, cada país tem a sua unidade de moeda monetária, mas o Bitcoin tem um potencial muito maior do que isso daí. Eu fico imaginando, daqui a um tempo, quando no mundo inteiro se estiver pensando em Bitcoin ou na forma que vai estar se chamando, não sei se o Bitcoin ou outras moedas, ou outra que tomo moeda, mas uma moeda mundial. Como que vai ser a inflação dos países, um mundo equilibrado, inflação em nível mundial? A gente não sabe, ninguém do nosso grupo que a gente se denominou amigos do Bitcoin, a gente não é economista, não somos pessoas normais. Um dentista, um empresário, outro que é mais da área de TI. E eu, como entusiasta aí, que estamos começando a aprender um pouco mais sobre isso, eu fico tentando entender como vai ser o mundo com essa mudança que vai acontecer. E como essa moeda vem oscilando, a frequência dela de estabilidade, enfim. Já que hoje a gente também vê bastante fake news em relação ao Bitcoin. Na realidade, a gente tem que olhar isso, como o Ernesto falou, a gente tem que olhar isso como a gestação de uma economia nova. Então, ela, como moeda, ainda oscila muito o valor. Então, ela ainda está sujeita a especulações ou alterações de valor muito grande, porque ela é uma moeda muito jovem. Então, muitas pessoas ainda não conhecem do que se trata, e às vezes, por ouvir ou ver notícias animadoras sobre o Bitcoin, as pessoas se empolgam e saem comprando. E eu acho que não é por aí. A gente tem que primeiro aprender como ela funciona. Então, a oscilação, para você ter uma ideia, ela variou de zero, na qual a moeda não valia nada, quando começou. E ela chegou a picos de praticamente 20 mil dólares, o valor de uma unidade. Ninguém precisa comprar uma unidade. Você pode comprar qualquer valor dela. Se você quiser comprar 100 reais de Bitcoin, você pode comprar 100 reais de Bitcoin. Mas essa unidade ainda está oscilando de uma forma grande, porque o mundo inteiro está aprendendo sobre ela. A gente estima que 1% do mundo sabe da existência dela ainda. Até os ouvintes devem tomar cuidado com os fake news, né? Por favor. Tem muita notícia falsa na internet com relação aos bitcoins. A gente tem acompanhado isso também. Essa é uma preocupação que fez com que a gente trouxesse uma palestra para cá. Porque a gente também nem sabia que na própria região já tem muita fake news e muita notícia. E muitas pessoas que não estão exatamente bem intencionadas nisso. Querem ganhar dinheiro fácil. Não é por aí. Não é por aí. Então, a gente está trazendo a palestra para orientar, para a pessoa entender como funciona. Ela abrir uma porta para poder estudar por si mesma ou a gente trocar informações entre nós. Agora, Tom Humberto, é interessante citar que não é nem uma forma de pirâmide. De forma nenhuma. Então, assim, ela é dinheiro. Pirâmide. Você pode fazer pirâmide de qualquer coisa. Você faz pirâmide de dólar, de produto, em reais, em dinheiro. E bitcoin é dinheiro. E é uma coisa nova. As pessoas não entendem bem como funciona. Fica muito fácil de você atrair pessoas para achar que tem dinheiro fácil aí. Não tem. Ela é uma moeda, como qualquer outra. Então, tem suas vantagens e desvantagens. Bom, Humberto Leal e Ernesto Garbi, muito obrigado pela participação. E aqui, eu quero que vocês convidem os ouvintes para participar desse momento importante, dessa palestra que vai acontecer na sede da Câmara dos Dirigentes Logísticos, aqui em São Paulo do Sul. Bom, Dimas, obrigado aí. A gente que agradece a oportunidade. Na quarta-feira, dia 15, às 20 horas, a gente até pede para o pessoal chegar um pouquinho antes. Aqueles que tiverem inscritos, porque é muito importante que se inscreva via o sistema Simpla, até quem quiser entrar na nossa página do Facebook para pegar o link bem certinho. Ou se entrar lá no Simpla, que é um sistema que você vai se inscrever para participar dessa palestra aí, ganhar certificado, etc. As vagas estão acabando. Eu acho que, uma hora atrás, a gente olhou, tinha umas 10 ou 15 vagas. A gente está tentando ampliar um pouco o número de cadeiras lá no espaço, porque está tendo uma demanda bastante grande. O pessoal tem se interessado para isso aí. Mas eu acho que para início de oportunidade aí, para conhecimento, vai ser um evento bastante interessante. A gente prevê, inclusive, novas ações aí, até no Enite. A gente está sendo convidado para trazer alguém para explicar sobre esse assunto também. E qualquer dúvida, qualquer coisa, a página do Facebook, Amigos do Bitcoin, a gente pode esclarecer lá as situações. Amigos do Bitcoin são dentro do sul. Dia 15 de agosto, portanto, na sede do CDL, às 20 horas. Isso. Então, a gente agradece mais uma vez pelo espaço. E lembrando sempre que a gente está querendo informar. É sobre isso que se trata. Obrigado mesmo, Jair. O palestrante é o Jean-Henrique Filippini, coordenador local do Student for Liberty Brasil. Exatamente. Ele tem bastante experiência na área. Doutor Humberto, alguma novidade na odontologia? Aproveitar o gancho? Ah, sim. Nós vamos conversar um pouco. Eu conversei contigo hoje, meio em off aqui, que a gente estava trazendo umas coisas novas. Melhores profissionais da região do Clasal do Morte, né? Nós vamos marcar um dia aqui que eu quero conversar um pouco sobre odontologia do esporte e odontologia do sono. Mas a gente vai conversar sobre isso. Ok. Obrigado mesmo. Doutor Humberto Leal, muito obrigado mais uma vez. Ernesto Garbi, pela participação aqui nessa manhã de segunda-feira. Esperamos que a palestra seja coroada de êxito. E certamente será, porque os ouvintes da Liberdade FM ficaram informados sobre esse assunto bastante importante nos dias atuais. Volte sempre aqui na Liberdade FM trazendo boas notícias. Obrigado, obrigado. Estamos aguardando. Infelizmente o Celso não pôde participar, mas numa próxima a gente volta a falar. Outro grande profissional da área da comunicação, né? Excelente. Da Mutec. Isso. Obrigado. Participação agora dele. Continua a programação da Liberdade FM. Everton Luiz, 10 horas e 5.